Esse é o Tite. Ontem à noite a gente estava em casa e durante a tempestade ele e a irmã dele fugiram. De algum jeito eles foram parar no quintal do vizinho. Então eu subi a cerca para tirar os dois, mas aí começou a trovejar. E ele se assustou, mas ele é um cachorro pesado. Eu acho que eu não estava segurando muito firme e ele acabou caindo da minha mão. Eu só quero que ele melhore. Eu estou tão arrependida. Eu estou me sentindo muito mal. Eu vou levar ele lá dentro, tá bom? Te amo, te amo. A gente já volta. Eu vou sentir saudade, vai dar tudo certo. Pronto, vamos lá, Tite. Tá tudo bem. Este é o Tite. Talvez uma das patas de trás esteja quebrada. A dona tentou passar ele por uma cerca, mas o derrubou. Ele tem quanto tempo? Seis meses, desculpa. Põe as patas da frente no chão. E aí, Tite? Como você está? Quando eu encosto nessa patinha, ele reclama. Eu acho que deve ser esse osso aqui. Ai, ai, meu bem. Mas deixa eu... Mas que bonzinho. Você é novinho, então aguenta o tranco, não é? Vamos tirar uma radiografia para saber o que aconteceu. Oi, eu sou a doutora Amy. Oi, eu sou a Jasmine. Muito prazer. Eu soube o que aconteceu e ele está sentindo muita dor quando eu aperto a parte de trás da pata traseira. Nós vamos ter que sedar ele para poder tirar uma radiografia, para saber exatamente como está a situação. Tá bom? Tá bom. Pois é. A pior das hipóteses é ter fraturado o osso e ele precisar de uma cirurgia. O resultado pode variar muito, dependendo de onde é a fratura. Tá bom. Então, a gente vai cuidar dele. Ele vai ficar num cantinho bem confortável lá dentro. E eu te ligo. Claro. Hoje é tarde, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Imagina, de nada. Cadê o Dom? Eu preciso dele. Alguém deixou aqui. Onde deixaram? No capô do carro de alguém. Ela é meio arisca ou tá muito assustada. Tá tudo bem, eu não vou te machucar. Um olhinho tá fechado e ela tá imunda e com medo. Tá tudo bem, gatinha. Nós demos o nome de Carly. Tá, eu já vou examinar. Quer isso caso ela se agite? Claro. Vamos colocar o cobertorzinho nela. Tá. Olha só você. Quanto tempo ela tem? Ela tem todos os dentes de leite e nenhum permanente ainda. Então, ela deve ter entre quatro e seis semanas. Mas que petititica. É, ela é bem novinha. O olho tá com muita crosta. Então, pode ser uma infecção de herpes no olho. A terceira pálpebra tá meio inchada. As pálpebras estão avermelhadas. Por ser uma gatinha de rua, ela deve ter os vírus mais comuns. Ai, meu amor. Tava frio ontem. Talvez ela tenha entrado no capô pra se esquentar. É. É, parece que ela não tá resfriada ou com pneumonia. Os pulmões estão bem limpos. Ela é bem saudável. Só vamos curar o olhinho, manter ele limpo, até acabar com o pus e ela vai se sentir bem melhor. Nós também vamos pingar colírio por alguns dias pra ajudar a sara. Ai, Carly, você tá com medinho? Você vai sara logo. Agora ela só quer se esconder. Dá uma olhada nesse esconderijo. Tá melhor? Cara?